Segunda realidade que a gente tem que ter em mente, é a realidade de que esses corpos não são o que deveriam ser no plano criacional. Eles são o que se tornaram no plano do Senhor, que envolve a queda. Mas quando a gente começa a pensar e falar em sequelas e como lidar com elas, a gente tem que entender que corpos que estragam são parte da realidade desde que Adão e Eva comeram do fruto. Desde que eles comeram do fruto e a morte entrou no mundo, nossos corpos passaram a ser mecanismos que continuam sendo maravilhosos e assombrosos, mas que agora tendem para falha, tendem ao caos, por assim dizer. E sabe, essa é uma realidade bíblica tão basilar, mas como a gente esquece disso? Talvez seja porque a gente vive em um contexto em que temos tanto acesso a tratamentos de saúde, a gente tem tantas coisas avançadas na medicina, na enfermagem, na farmácia, em todos esses ramos que se juntam para juntos tratar das ciências da saúde, isso está tão avançado, que é fácil a gente se esquecer, de que nossos corpos por causa do pecado vão falhar. Todos os nossos corpos falham. Não tem nenhum ser humano andando pela terra que não vai experimentar isso. Ou mais, que já não esteja experimentando isso. Lembra quando o pastor Filipe ontem falou que as crises que a gente lida na pandemia são, de certa forma, uma maximização das velhas crises? Entra aqui também. As pessoas não começaram a morrer por causa de Covid. As pessoas não começaram a perder o vigor ou coisas assim por causa de Covid. Famílias não começaram a perder os seus queridos por causa dessas coisas. Essa é uma realidade que nós temos enfrentado sempre. E que talvez tenha sido mais, obviamente, colocada diante dos nossos olhos nesses últimos tempos. Mas ela não é uma novidade. Ela é algo que a gente meio que sempre tentou ignorar. Um dia eu li um livro muito interessante sobre práticas funerárias de diversas culturas. Tem cada coisa que a gente não imagina. Cada coisa que você fica assim. E uma das coisas que me chamou mais atenção foi como... É recente na história da humanidade. Essa separação que a gente faz dos corpos mortos. Houve um tempo em que as pessoas todas praticamente... A não ser que você morresse numa guerra. Mas as pessoas morriam em casa. E ali em casa começava uma preparação para o enterro. E muitas vezes esses corpos eram enterrados, inclusive... Até mesmo no quintal ou na igreja. Na parte de trás da igreja e coisas assim. Só que hoje em dia a gente já tem um distanciamento maior dessas coisas. A pessoa fica muito doente, ela vai para o hospital. E ela morre no hospital. E do hospital ela vai para a funerária. E da funerária ela vai para o cemitério. E muitas e muitas vezes some esse contato que a gente tem com ver pessoas mortas. Hoje em dia então, com essa redução dos tempos de velório... Há dois, três anos atrás... O velório muitas vezes durava uma noite inteira. E as pessoas iam lá e tudo mais. Mas reduziu-se muito isso para não causar aglomeração, etc, etc. Então, a gente... É meio como se as pessoas tivessem simplesmente sumido. E não tivessem morrido. E o seu corpo estava aqui. E a gente viu esse corpo morto por um tempo. E agora a gente colocou esse corpo na terra. Então, talvez tudo isso se junte para essa estranheza maior. Mas eu quero que, biblicamente, você acompanhe comigo o raciocínio de que... Todos nós temos corpos que estão falhando. E não somente isso. Mas todos nós já nascemos com corpos deficientes. Biblicamente falando, todos nós somos deficientes. Algumas deficiências são muito mais óbvias aos olhos. Por exemplo, pessoas que nascem com paralisia cerebral. Ou com alguma deformidade, ou algo assim. Essas pessoas a gente fala... Ah, essa pessoa é uma deficiente. Todos nós somos. Em alguma medida. Porque todos nós já nascemos com corpos quebrados pela queda. Nenhum ser humano, nenhum nenenzinho nas maternidades da cidade é normal. Todos são anormais neste mundo caído. Todos nasceram com corpos que vão falhar. E não era esse o projeto criacional. Veja, eu olho aqui pela plateia e eu vejo várias e várias pessoas que, como eu, precisam botar um pedacinho de vidro na frente do olho. Por quê? Porque meus olhos não funcionam como deveriam. Alguns de vocês já usam isso desde a infância. Alguns de vocês vão usar mais pra frente, quando envelhecerem um pouco mais. Mas o fato é que é muito comum. A gente não pensa muito nisso, né? Consequências físicas da queda, de um jeito ou de outro. Nossos cabelos começam a acabar a tinta. Dos homens costuma acabar mais que das mulheres. Não sei como que isso funciona. Dificilmente das mulheres acaba. Mas dos homens acaba. E eu nunca soube, nenhum médico me explica onde que fica o toner. Se é aqui na base da nuca. Que vai acabando. Onde que fica, né? O negocinho de cartucho de tinta. Eu não sei onde fica, mas vai acabando. O meu começou a acabar, eu tinha vinte e poucos anos. Todos nós somos pessoas cujo vigor vai passando. Vários de vocês, um dia o seu corpo vai começar a produzir células que funcionam contra o próprio corpo. Um negócio esquisito, mas vai acontecer. Vários de vocês vão desenvolver coisas como câncer. O coração de vários de vocês já começou a dar sinais de que vai falhar ainda novo. Um dia vai falhar. E não é necessariamente porque você teve maus hábitos alimentares. Pode prejudicar, mas vai falhar. Talvez seja o cérebro de vocês que um vazinho vai se romper. Talvez as suas artérias já estejam se entupindo. Talvez sejam os rins de vocês, os joelhos de vocês. Alguns dos meus discos vertebrais já perderam aquele liquidozinho, sabe? Como diz um médico meu de uma forma bem didática. O Babalu perdeu o líquido. Vocês sabem o que é Babalu, sabe, né? Que tem aquele liquidozinho dentro assim. Agora aí fica mais duro e dá dor nas costas. Mas o ponto é muito simples, queridos. Lidar com as consequências físicas e as mazelas da pandemia não deveria ser em tese muito diferente de lidar com a realidade de que nossos corpos falham. Só que talvez a gente jogue essas realidades tão para longe que quando vem algo assim como uma crise pandêmica ou algo mais severo, aí a gente acorda para o fato de que Puxa vida, fulano estava bem até ontem, agora não está bem. Não foi o primeiro vírus que apareceu na sua vida? Essa vacina que você tomou de Covid não foi a primeira vacina que você tomou, tenho certeza? Você tem aí no braço que nem uma marquinha assim? A gente não nasceu com essa marquinha, você sabe, né? Isso é de uma vacina que você tomou. Vários de vocês passaram por catapora, alguns por sarampo, talvez por cachumba, talvez por isso, por aquilo. E várias dessas coisas podiam ter deixado sequelas em você. E é assim. E sabe, a Bíblia fala muito sobre essa realidade de corpos falhando. Vamos ver alguns textos bíblicos? Vem para Jó 2 comigo. Jó, você sabe, ele passou pelo sofrimento físico também, foi uma das coisas que aconteceu com ele. Eu não vou ler todos os textos onde se fala dicas disso, mas às vezes a gente está mais ligado só no comecinho, em 2.7, quando diz, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então a gente sabe que teve isso. Que sua pele ficou cheia de tumores. E ele pegava cacos para se raspar, um negócio deprimente. Mas depois você pode fazer uma pesquisa ao longo do livro de Jó e você vai ver que tem muito mais. No texto que eu preguei, no capítulo 19, ele fala sobre estar só pele e osso. Só pele e osso. Parece que os dentes dele caíram, mau hálito. Em outros lugares fala sobre outras situações, fala sobre ele não conseguir dormir, que os seus ossos o espetavam. Talvez fosse uma dor nas juntas, que dói demais e para se virar é ruim. Ele tinha pesadelos todas as noites. corpos que sofrem. E o corpo de um homem justo. A gente nunca pode misturar essas coisas. Que nem eu falei ontem, que a gente nunca pode dizer que a pobreza é um sinal necessariamente do juiz ou da ira de Deus. Mesma coisa com as enfermidades, tá? Jó é o exemplo mais óbvio disso. Mas são vários os exemplos. Música Música Legenda Adriana Zanotto